Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, um ótimo dia pra você, peço a você o seu like, mãozinha que tá aqui embaixo, que é muito importante. Vamos juntos para uma semana importantíssima pro Vasco, de decisão de vaga na fase oitava de final da Copa do Brasil, mas de olhar pra trás também e entender o que aconteceu nos dois últimos jogos, jogo de ontem com detalhes e características super especiais. Mas vamos juntos? Convido você então a deixar o seu like, comentar, compartilhar e claro se inscrever no nosso canal pra gente chegar em 190 mil amigos. Bom, derrota de ontem para o Grêmio, o Vasco estacionou na 11ª posição, hoje o time tem 5 pontos acima da zona de rebaixamento e se olharmos pra cima, o Vasco está a 9 da zona de classificação da Libertadores, um campeonato que vai oscilar muito. Qual é a posição hoje do Vasco? É brigar por vaga de Sul-Americana e hoje ele está na zona de classificação para Sul-Americana. Claro que o campeonato tá muito embolado, o Internacional por exemplo tem apenas 15 jogos, o Vasco tem 19, deve o jogo com o Cuiabá, enfim, o próprio Flamengo que lidera a competição tem 19 jogos e por aí vai. Alguns já fizeram 20, como Botafogo, Palmeiras, São Paulo, Bahia. Mas é um campeonato que tem mostrado nas últimas duas rodadas em especial os times de baixo vencendo. O Fluminense, por exemplo, vem de 3 vitórias seguidas. O Vasco vinha de 4 vitórias seguidas e acabou perdendo para o Atlético Mineiro, pausou na rodada de número 19, a 19ª e voltou a jogar ontem contra o Grêmio na 20ª rodada. Só que esse jogo com o Grêmio tem características que a gente tem que levar em consideração. A bitragem é uma lástima, uma lástima. Houve inclusive a reclamação do diretor executivo, o Marcelo Santana, lá em Chapecó, o próprio técnico Rafael Paiva, mais comedido, mas também fez a sua reclamação de que os erros que foram cometidos diante da equipe do Corinthians no jogo do Grêmio, não poderiam ser pagos contra o Vasco. Isso a gente já conhece como funciona no futebol, né? Infelizmente, e o Vasco tem que ser muito veemente na reclamação, porque no jogo com o Bragantino os erros não vão acontecer. É sempre assim, erra num jogo, você reclama, no outro o hábito já não erra mais. Eles são ruins, tecnicamente. A arbitragem no Brasil, para mim, é uma lástima. A utilização do VAR, que não foi nem o caso ontem, mas a utilização do VAR virou uma verdadeira muleta e uma ferramenta que atrapalha o árbitro, porque ele deixou de ter a sua decisão, a sua interpretação. Ele interpreta um lance e aí o VAR se mete e fala assim, olha, você interpretou errado, vem aqui olhar de novo. Não. O VAR não é para isso, é para corrigir. Você marcou uma falta fora da área, foi pênalti. Ou você marcou pênalti e a falta foi fora da área. Você identificou o cartão para o jogador errado? Era lance para vermelho? São essas identificações, são esses protocolos que eles têm que ser chamados. Aqui no Brasil os caras gostam de aparecer. Ontem até não apareceram, mas em geral tem feito isso. E o nível é muito ruim. O Grêmio reclamou muito depois do Corinthians e a gente viu ontem o quanto a arbitragem foi pendurando o time do Vasco, dando cartão com um minuto de jogo para o Cocão, já pendurando o volante do Vasco e joga muito bem e já deixou aí o time do Vasco já pressionado. Óbvio que não foi a arbitragem determinante para a derrota do Vasco diante do Grêmio. Mas o gramado. O gramado realmente Chapecó uma várzea. Olha, a chapecoense deveria cuidar melhor do seu gramado. Ah, mas choveu. Bom, mas gente, a chuva não foi ao ponto de ser impraticável jogar, porque senão tinha anulado, adiado o jogo. Agora, a drenagem, muito ruim da Arena Condar. Muito ruim, muito ruim. Só que o Vasco não soube ler o gramado. O Grêmio soube entender. E aí, assim, até minha esposa que é gremista falou um detalhe, me chamou a atenção para um detalhe, que tem a ver, mas assim, tem também um fator cognitivo, uma inteligência de quem está em campo. Ah, o Grêmio está acostumado a jogar em gramados mais pesados, por conta do frio, da chuva no sul do país. Ok. Mas assim, não dá para o Vasco não ler o jogo. O Vasco tinha que ler o jogo, e o Vasco não leu. Na verdade, o Vasco precisava fazer uma leitura mais rápida daquela condição do gramado. Não dava para correr com a bola conduzindo. Não dava para você trocar passes em algumas áreas do campo. Dava para você abusar do chuveirinho. O Vasco não abusou do chuveirinho. Por que não abusou do chuveirinho? Era o jogo para o Verrete, tanto que nas duas, três únicas chances boas de gol, foram exatamente bolas alçadas para o Verrete. E quando entrou o GB, era para jogar com os dois lá dentro da área. Não o GB saindo. O GB não é para sair da área. David foi mal ontem. Emerson Rodrigues não foi bem. Filipe Coutinho tentou se encontrar, mas era normal, não era um jogo para ele. Mas o Paia teve mais inteligência para conseguir se adequar à condição péssima do gramado da Arena Condá. O jogo com o Atlético Mineiro, o Vasco jogou mal também. Por isso que eu digo, há que se tirar lição de ontem e também do jogo com o Atlético Mineiro, porque foram as duas últimas derrotas do Vasco. Esse cafezinho logo cedo, coisa linda. É a nossa canequinha aqui, para quem quiser comprar do canal, está à disposição. Só mandar e-mail para o canal, está aqui na descrição. E entrego na sua casa. Quando entrar o PHS fazendo o melhor envio para todo o Brasil. Então assim, torcedor, os dois últimos jogos são reflexivos, porque quarta-feira começa a decisão da Copa do Brasil. O Vasco tem obrigação. Ah, a palavra obrigação não pode ser usada no futebol. Claro que pode. Uma folha salarial de 20 milhões de reais não pode sucumbir um time ao Atlético Uniense, que é o lanterno do Campeonato Brasileiro. Ah, o Pedrão ontem até disse na transmissão. Poxa, mas jogou bem ontem contra o Flamengo. Não é o suficiente para vencer o Vasco. Ele soube sofrer. Como foi contra o Vasco. O Vasco tem que ganhar lá e aqui. Primeiro jogo é lá, quarta-feira. Depois, terça-feira, aqui em São Januário. Tem que ganhar lá e aqui. Ponto final. Não tem negociação. O jogo com o Atlético Uniense não cabe negociação. É ganhar em Goiânia e é ganhar no Rio de Janeiro. Ponto final. É classificar para a fase quarta de final. O Vasco tem essa obrigação. O Atlético Mineiro tem essa obrigação. O São Paulo tem essa obrigação. O Galo vai pegar o CRB e o São Paulo pega o Goiás. São times que são inferiores a esse que eu estou falando. E aí chegar a fase quartas-final, depende do sorteio. Pode cair com um time também, teoricamente, inferior ao Vasco. Só que essa semana ela será muito importante. Se na passada o Vasco teve uma semana inteira de trabalho, nessa não vai acontecer. O time voltou para o Rio de Janeiro, já treina hoje. Amanhã já embarca para a Goiânia. Quarta decide. Começa a decidir uma vaga na fase quartas-final. Volta para o Rio de Janeiro. Quinta, sexta, trabalha. Sábado recebe o Bragantino. Aí, domingo treina. Segunda treina. Terça recebe o Atlético Goianiense. Aí ganha um respiro. Pouco. Quarta, quinta, sexta. Sábado tem o Fluminense. Então, a sequência do Vasco é uma sequência importante para mostrar o que vem por aí. Porque é uma semana em que você precisa voltar a pontuar no Brasileirão, pegando um time que vem ganhando de 1x0, que é o Fluminense, daqui a duas rodadas. Vai precisar fazer pelo menos aí 4 dos 6 pontos. Menos que isso também comece a complicar a sua situação. Coutinho tem que ter mais ritmo de jogo. Paê, mais ritmo de jogo. E passar pelo Atlético Goianiense. Passar pelo Atlético Goianiense é obrigação do Vasco da Gama. Não pode ser aceito com a seguinte explicação. Não, o futebol tem que ter o respeito. Não é desrespeitar o Atlético Goianiense. Mas um time que investe 20 milhões de reais na sua folha salarial, com jogadores do calibre, do tamanho, de Dmitry Paê, de Felipe Coutinho, não pode ser eliminado nas oitavas de final pelo Atlético Goianiense. Não pode. Não pode. Então, o primeiro jogo é fundamental para marcar o território. Sou o Vasco. Eu vou passar pela Copa do Brasil para a fase quarta de final. Ponto final. E depois, pegar o Red Bull Bragantino, pegar o Fluminense em casa, nos dois jogos, e pontuar. Voltar a pontuar, porque o Vasco não está mais somando pontos. Parou em duas rodadas. O que é normal. Essa oscilação vai acontecer. Mas, para não passar sufoco, tem que pontuar. Ontem dava para pontuar. Se o gramado fosse um gramado bom, com certeza. O gramado não era um gramado bom. Mas, foi ruim para os dois. Só que um time soube ler o gramado, entender a condição e jogar. E o outro tentou. E só tentar não deu certo. Um grande abraço. Espero você mais tarde aqui no nosso canal para a gente fazer um Na Conta KTO com o Rei Kraus. Vou ter que aturar. Ele assumiu a liderança, vai querer zoar, mas eu vou crescer para cima dele com a sua participação. Um grande abraço e até mais tarde.